Opção, eu não quero mais. Perdeu o tesão. Não é que eu perdi o tesão. Deixa que eu conheci o colega. Mas você usa... Ela me mandou no ato. Você usa esse aparelho. Você usa esse aparelho. Ela vai comprar. Que eu vou comprar. Só não pode... Só não pode marcar. Só não pode divulgar a foto. Porque aí pronto, vai estourar. Então isso aqui é um sugador como é que eu não gosto? Clitoriano. Clitoriano. Sugador. E te dá prazer? Você usa isso aqui? Não é só eu. Quantas vezes por semana você usa isso aqui? Você pode usar até duas vezes por dia. Não, tanto você quiser. Você usa quantas vezes por semana isso aqui? Eu uso todo dia, Madinho. Duas vezes por dia? Eu uso todo dia. Todo dia? Quantas vezes por dia? Às vezes duas. De manhã e de noite. Aí eu tenho que falar... Doutora, como é que você acorda feliz e todo feliz? Vem com esse papo que não traz a colônia. Fala a verdade. Eu já escutei até uma política falando uma vez. Você já viu uma política falando que tem que gozar? Você já escutou isso? Eu já escutei. Eu já queria falar relaxa e goza, né? Você já escutou alguém falando isso? Eu já escutei. É uma política, sim. Ela arrasou. A pessoa falou relaxa e goza. E eu não sou contra o que ela falou, não. Acho que isso é por aí. Tem mais aqui relaxar e gozar. Não precisa existir um homem. Mas você tem que parar de fazer essa propaganda. Ah, o Sérgio não tá gostando. Você tem que parar de fazer essa propaganda. Mas eu não tô fazendo propaganda. Gente, eu tava quietinha conversando com as meninas. Vocês foram lá e me buscaram. Eu não vou servir pra nada daqui a pouco. Ô, Dani, foi pra um. Ô, Silas, eu tava quietinha. Agora eu tô falando que eu tô fazendo propaganda. Tem perguntas aqui. Tem perguntas. Nossa, perguntas. Deixa eu ver aqui. Tchau, tchau.